Isso é muito normal, poder ver isso na tela. Ok, tenho aqui uma pergunta organizada já. Que impressões você teve sobre os cosplayers de outros países que você já teve? Bom, primeiro, todos os outros países que eu vejo os hospitais são muito entusiastas. Eu amo isso, porque eu vejo os hospitais. Eu amei muito gostoso. Eu sempre perguntei em saber onde as pessoas em outros países podem ter fabricantes, vizs, e materiales. e também é bom ver alguns costeiros em outros países que eu não vejo em casa. E aqui é o Brasil, o que você achou dos seus players? Awesome! Great! I've seen many photos over the past few years and it's really great to see everyone in person and be able to talk to you about the stories and you. Bom, eu acho que o show foi maravilhoso, acho que o mundo foi muito bem, é algo muito emocionado para o mundo que eu vi. E agora, deixa eu ver aqui, a bagulsa. Ah, essa é boa! O que a sua família pensa no seu hobby e no seu trabalho? Um... 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 My family lives in Germany and China Um... 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 Mas a família dela percebeu que não é só um módulo pra ela, mas eles são um fã de filhos. Acho que tá bom subir aqui na coelha, acho que tá legal. Essa aqui é a melhor de todas. Acho que ela passou a gente pensando nessa. Você já teve algum problema com fãs em conversões? Eu acho que é um problema com fãs, mas eu tento ser muito open-minded e eu tento ver o bom em todos. A única vez em que eu estou muito confortável é quando as pessoas tentam me pegar quando eu estou em uma costume de revanche. Bom, ela disse que ela fica perda. Ela não tem muito incidentes, mas ela acha muito legal, né? A gente não tem que pensar que ela é um pouco conveniente. É quando as pessoas estão dispostas a pensar que ela está usando roupas de reguladoras. Isso aconteceu em Itália. Eu ouvi que os homens italianos são muito entusiásticos. Mas eu estava usando uma gama que eu estava usando uma gama. Eu estava usando uma gama que eu estava usando uma gama. E ele sempre estava pegando a minha mão e tentando me abraçar. Então, eu ouvi que os homens mais detalhes. O italiano, né? Ele estava muito ouvido, mas de março. O cantor agarrou, falando, falando, falando. E aqui, ele era uma roupa. Ele era uma roupa externa Eu estava usando uma roupa externa. Em termos que normalmente, eu não oi concessão. Com certeza, não é um talento que o cara está solençando. Mas ele é muito, muito perfeito. É isso aí. A última. Daqui, né? Depois a gente vai pegar um vídeo pra vocês. O que a senhora pode postular de coisa de bom e de ruim? Bem, eu vou começar com um pouco. O que é a senhora? O que é a senhora? Um, definitivamente, um... Eu spend a lot of money and time on my costumes. So, yeah. É um, é um, muito expensive hobby. E, um... Um, eu tive algumas algumas incidências com o clássico, tipo, stoppers. E, um, eu tenho certeza que eu estou aqui. Out there? Bem, ela dizia, está tudo como ruim. Pera, ela precisa de um pouco ruim, né? É a primeira pessoa que eu fiz realmente lá de, com todo dinheiro, que não me despeão com as roupas dela, chorando e produzindo tudo. E segunda coisa da caminha, são as pessoas que recebem, não ser dois por sonhos, né? Que é um tipo de idade. Eu quero dizer, aqui na escola, Quando você está lá, você fica criticado todo o tempo, especialmente na internet. As pessoas começam a me perguntar sobre você. Eles dizem que não fizeram seus costumes. Eles dizem que você era ruim. Você era muito grande para estar em seus costumes. Outra coisa também é que eu acho que eles são muito bem vistos na internet. Porque as pessoas te acabam falando que ela não fez a roupa. Porque ela não fez a roupa muito grande nela. Mas eu vou ser muito íntimo. Então, eu admiro todos os cosplayers. Porque nós temos a coragem de nos colocarmos fora. E deixar as outras pessoas nos julgaram. Mesmo assim, ela tem a consideração de todos os cosplayers. Porque eles estão à frente. Então, a gente dá uma cara pra manter. Porque a gente tem que tomar aquela roupa. E tem a hora de tirar as coisas. E eu não escuta o que é ruim. E eu não escuta o que é ruim. Eu tento escutar o que é ruim. E eu tento escutar o que é ruim. E o bom do cosplay. E o bom do cosplay é que é ruim. E eu faço o que é ruim. Como eu fiz meus amigos com o cosplay. E meus melhores amigos com o cosplay. E eles compartilham a hobby. E eu te Senateo o que eles estão piando agora. Eu ensinava à progredir eles. E eu toco. E eu te amo. E eu te amo. E eu te amo, e te amo. E eu te amo. E a gente que eu amo. E eu te amo. E eu te amo. E eu te amo. e a carreira que eu quero fazer. Eu gostaria de passar o tempo para o trabalho. Obrigada. Ela tem planos de continuar fazendo isso, sendo uma produtora de roupa de estilismo, até mesmo como eu, no Brasil, no Brasil, no Brasil. Ela gosta muito disso porque ela conhece as pessoas que precisam de trabalho e que não se importam. Vou botar na internet. Ok, então vamos abrir as perguntas. Já? Passou a pergunta.